...são simples elásticos, são mais ou menos 2 mil elásticos que conseguem esse efeito sensacional. E assim como o carioca é uma palavra indígena, maracanã também quer dizer igual às maracas, que eram os instrumentos que os indígenas usavam para chamar os deuses e celebrar. Agora sim, nós vamos ter a formação das orcas. Imagem maravilhosa!